Mãe E eu Não sou mais um menino Eu cresci Mãe As lembranças me acompanham Eu tentei Resistir e esquecer Mas pensei O que seria De mim Sem ti Sem teu cuidar Sem teu carinho Sem tua atenção Estou sozinho Mãe Não posso viver Sem você Mãe Mãe Tenho tanta coisa Pra falar Não Quero mais de ti Me separa Nunca mais Mãe 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 Eu Te amo Mãe Mãe Perdão Perdão Por estar Por estar sem preocupado E não Mãe Ter visto Mãe 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 Quero te encontrar E te abraçar E te abraçar Mãe Mãe Quero ter você Sempre por perto Mãe 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 Sempre aguardou O meu regresso Mãe Mãe Quero mais de ti Me separa Nunca mais Mãe 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 Eu Te amo Sempre me amou Me educou Por me ignorou Me ensinou Sempre me amou Me educou Me educou Me ensinou Me ensinou Por me orou Por me orou Mamã Te amou Portanto